O primeiro assunto que eu quero tratar com o Ezequiel é sobre o PCdoB, Ezequiel. A gente tem, desde a criação do formato federação partidária, um rodízio, ou seja, uma troca de tempos em tempos, do comando da federação, do partido que fica no comando da federação. No caso da Federação Brasil da Esperança, que engloba PT, PCdoB e PV, o primeiro comando foi do PT, ou seja, a primeira etapa foi do PT. Agora o PCdoB, o Ezequiel, mudou esse comando, Ezequiel? Isso, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha no Dia News, exatamente. A Federação Brasil da Esperança, a Federação Brasil da Esperança tem um novo comando agora aqui em solo piauiense. O PCdoB, através do presidente estadual da sigla, José Rufino, passa a comandar a federação partidária que ainda tem PT e PV no Estado, pelo mandato de mais um ano. Como você bem disse, João de Deus, ex-deputado estadual e presidente do PT a nível estadual, foi esse primeiro presidente de 2022 até agora 2024. E agora José Rufino assume essa missão de comandar essa federação até o ano que vem. A composição, Douglas, agora fica o seguinte. José Rufino fica então como presidente da federação, Tereza Brito fica como a primeira vice-presidente e João de Deus fica como segundo vice-presidente. Essa mudança, Douglas, ela então foi decidida como um rodízio consensual lá no início, quando então foi feita essa federação partidária. A partir então de agora tem esse rodízio e no ano que vem, após esse mandato de um ano de José Rufino, Tereza Brito vai assumir essa missão de assumir essa federação até o ano de 2026, Douglas. Então aí passa agora a ter essa nova composição, a Federação Brasil da Esperança. Ele, José Rufino, presidente do PCdoB a nível, então estadual agora passa a comandar também a federação no Piauí. Olha, Ezequiel, um assunto agora que é no mínimo interessante, né? Claro, facilita a vida de quem está envolvido, presta atenção, né? Está envolvido na questão de prática de crime, acusação de prática de crime. Por exemplo, alguém foi preso, existe a possibilidade do pagamento da fiança, né? Pagamento, às vezes o juiz estabelece lá a fiança e você só é colocado em liberdade se pagar a fiança. Bom, agora para quem tem que pagar, está mais fácil agora, Ezequiel? Sim, Douglas, exatamente. Está mais fácil, é bom dizer, só deixar claro que não é facilidade no sentido de redução da fiança, não. É de outra forma, né, Ezequiel? Isso, exatamente. Ele está mais fácil que sentido, Douglas, o pagamento dessa fiança. O governador Rafael Fontelli sancionou, era um projeto de lei, agora então virou lei, né? Sancionou esse projeto de lei que permite essa facilidade no pagamento da fiança. A partir de agora é possível fazer o pagamento através do PIX, né? Como todos nós sabemos, essa metodologia, né? Esse mecanismo mais fácil de pagamentos instantâneos, autorizado, né? Criado pelo Banco Central e agora as pessoas, então, que tiverem sido arbitradas por algum tipo de crime ou algum tipo de outro ajuizamento e têm, então, essa fiança declarada pelas delegacias de polícia civil, poderão fazer esse pagamento da fiança através do PIX. O autor dessa lei, Douglas, é o deputado Tales Coelho, do Progressistas. Ele, então, que disse que esse projeto de lei que agora virou lei vai trazer mais facilidade àquelas pessoas que necessitam fazer esse pagamento da fiança. Haja vista que ele destacou que o horário, então, dos bancos, né? Das agências bancárias prejudica esse pagamento já de forma automática, né? De forma mais celere, essa celeridade nesses pagamentos. A partir de agora, Douglas, essa metodologia, né? Ela vai passar a vigorar somente a partir daqui a dois meses, ou seja, somente a partir daqui a 60 dias, isso já vai começar a entrar em vigor, ou seja, aquelas pessoas que precisarem pagar qualquer tipo de fiança vão ter, daqui a dois meses, esse pagamento facilitado através do PIX. Então, a gente vai passar a partir daqui a dois meses.